Oi família, eu voltei agora aqui a pé, eu estou dando de cara aqui com os carros aqui do exército fazendo aqui a escolta do carro do gás aí os serviços essenciais estão sendo mantidos o exército está nas ruas aqui, primeira vez que eu estou vendo o exército agora aqui em Pernambuco, beleza?